Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, hoje eu tô vindo com um vídeo de mini preparativos de festa. Eu falei pra vocês que o mês de julho teria e no último vídeo aí eu falei pra aguardar, né, que eu viria aí com o vídeo. O último, a última festinha aí do mês de julho, que é a festinha do meu foguetinho, gente, do meu amorzinho, que é do João Vito. Já tem um vídeo aqui pra quem já assistiu, eu tomo conta dele. E ele, é gente, assim como um netinho pra gente, pra mim, pro meu marido. Ele é filho da minha norinha e a gente ama demais ele. E eu falei no aniversário dele, vamos fazer uma festinha pra ele. E nós programamos a festinha, eu, meu filho, minha nora, e nós vamos fazer a festinha dele. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês rapidinho como que vai ser a festinha dele, o que eu vou fazer e já mostrar as comprinhas, tá bom? Pra poder esse vídeo não ficar muito longo. Ele fez aniversário, pessoal, dia 23, no sábado. Eu tô gravando esse vídeo numa terça-feira. E a festinha dele vai ser um pouquinho depois, vai ser do dia 23, a festinha dele vai ser dia 1º de agosto, tá bom? Porque foi o dia que nós conseguimos aí pegar a folga da minha nora, do meu filho e do meu marido. Que é um chicletinho do meu marido, é um chicletinho do vovô. Então não tem como ele tá trabalhando nesse dia. Então vai ser numa segunda-feira. Não tem nenhum problema não da gente comemorar numa segunda-feira a festinha. Porque o que importa é que as pessoas que tem que estar, vai estar, né? Então pra mim tanto faz, se é num sábado ou num dia de semana. Então vai ser numa segunda-feira. Nós estamos pretendendo dessa vez fazer lá na casa da minha nora e do meu filho. Porque lá tem mais espaço na sala, na festinha da minha nora. Ficou um pouquinho apertadinha aqui. Então nós estamos pretendendo fazer lá. Vamos ver como é que vai estar o tempo, tudo direitinho. E como vocês sabem, eu faço tudo. Então eu vou fazer o bolo dele. Eu vou fazer um bolo com recheio de brigadeiro meio amargo. Que não pode faltar com chocolate picado. Com o recheio sensação, que é o mousse de morango com chocolate picado. Vou fazer docinho, brigadeiro. Eu tô querendo fazer um brigadeiro caseiro mesmo. Docinho de leite em pó tem que ter, né gente? Por enquanto é só esses dois. Depois eu vou resolver aí se vai ter mais algum docinho. O salgadinho dessa vez, eu estou já fazendo o salgadinho. Já tá quase tudo pronto. Então da minha nora nós encomendamos. Mas eu sei fazer, né? Então eu já tô terminando de fazer o salgadinho. Cachorro quente de salgado, né? Tô querendo fazer empada também. Então de salgado. Salgadinho, cachorro quente e empada. Mas eu pulei a parte do doce, né? Os docinhos que eu falei. E eu vou fazer pirulito de marshmallow. Pirulito de biscoito recheado com doce de leite. E se resolver comprar mais alguma coisinha assim pra enfeitar a mesa. Eu passo pra vocês, tá bom gente? Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo as comprinhas. Gente, faltou falar o tema, né? O tema da festinha dele, ele vai com ele. Completou três aninhos. É um desenho que ele ama. Talvez vocês não vão conhecer esse desenho. É muito difícil alguém conhecer. Eu conheci depois que ele tá aqui em casa comigo. Vai fazer um ano que eu tô olhando ele. E vendo vários desenhos. Caiu esse desenho aqui. Desenho não. Esse canal, na verdade, eu coloquei pra ele. Ele é apaixonado. Que chama Blippi. É um personagem. Um rapaz que faz um personagem. Ele usa óculos e tal. E ele mostra várias coisas. Ônibus, carro. Ele é apaixonado por carro. João Vito. Então o tema não poderia ser outro. Vai ser o tema do Blippi. E se eu pudesse eu me lembrar, eu vou deixar uma fotinha do tema, do personagem pra vocês verem. Mas durante os vídeos aí dos preparativos, vocês vão ver adesivo, topo do bolo. Aí vocês vão poder ver direitinho. Então para de falação e vamos embora às comprinhas que eu comprei bastante coisinha, gente. E eu vou mostrar pra vocês agora. Só vai ficar pra mostrar depois a comprinha da gluzeima. Que é gluzei, mas é pouca quantidade também porque são poucas pessoas. Mas eu vou mostrar separadinho, tá bom, pessoal? Então eu vou virar aqui a câmera. Tô gravando esse vídeo à noite, mas eu vou colocar com flash aqui pra vocês poderem ver tudo que eu comprei. Porque eu já preciso colocar a mão na massa. Hoje é terça-feira. Tá faltando menos de uma semana. Segunda-feira que vem a festinha dele. E eu preciso personalizar algumas coisinhas aqui. Então bora lá. Com duas notinhas aqui, pessoal, que como foi muita coisa, eu pego a colinha ali se precisar. Algumas coisas eu já guardei aqui na minha cabeça aqui, tá? Olha, tem um saco de confeitar, dois. Foi um e trinta cada um. Comprei do grande. Aí eu havia comprado esse prato aqui pra colocar o bolo, que eu sempre compro esse. Foi dois reais e quarenta. Mas depois eu resolvi, quando eu voltei lá ontem pra comprar o restante das coisas, comprar esse aqui. Ele é mais caro. Esse aqui foi três e dez. Ele é assim, olha. Esse aqui ajuda muito na hora de decorar o bolo. Porque isso aqui atrapalha. Eu coloco isso aqui na balharina, na hora de eu passar a espátula. Isso aqui atrapalha um pouquinho da espátula pegar embaixo. E esse aqui não. Então eu vou usar esse aqui, mas nada impede da gente usar esse aqui pra servir cachorro-quente. É um prato descartável, mas dá pra servir alguma coisa. Então foi três e dez. Eu tenho aqui esse guardanapo, que custou um e dezenove. Aí os pratinhos. Pra bolo eu comprei esses dois, azul aqui é o suficiente. Que não vai ter nem vinte pessoas. Então eu comprei aqui e dá, equivale a vinte. Foi um real e oitenta, porque ele é coloridinho assim. O pratinho fundo, que é pra colocar salgadinho. Eu já falei no outro vídeo, na outra festinha, que eu acho melhor pra salgadinho. Esse aqui, comprei dois. Vem dez unidades cada um. Foi um e setenta cada um. Saco de cachorro-quente. Eu tenho ali um pouquinho que sobrou da festinha da minha nora. Então eu comprei esse aqui pra não faltar. E é bom, sempre tem em casa o que sobra. Foi dois reais e oitenta. Esse saco com cem unidade para hot dogs. Aí, dessa vez, eu comprei aqui o gafinho. Olha, foi três e trinta com cinquenta unidades. Forminha de doce. Eu comprei essa azul, porque o que vai fazer o contraste aí, as cores, pessoal, esqueci de falar. É azul com laranja. É desse tema. Depois vocês vão ver a roupinha dele e tudo mais pra frente. Então vocês vão ver as coisinhas tudo azul e laranja, porque é a cor do tema. Como eu comprei a forminha azul, porque eu não vou fazer mais de cem docinho. Então não tinha necessidade de eu comprar dois. Eu comprei esse aqui de duas cores, que é o que vai fazer o contraste aqui na forminha. Essa forminha foi um e cinquenta. Comprei esse tapetinho de colocar no docinho, olha. E foi dois e vinte e cinco cada um. Como vocês estão vendo, laranja e azul. Vai sobrar que vem cem cada um. Mas se eu tô fazendo alguma coisinha, é só guardar. Esse pacote aqui, ó, de saco, fala que é pra sacolé, mas ele é compridinho assim. Eu comprei pra poder fazer o pirulito de marshmallow. Ele foi dois e oitenta, dois e setenta mais ou menos. Aqui vem cem unidades. Vai sobrar muito. É poucas pessoas, poucas crianças, tá bom? Mas eu quero fazer uma mesinha bem bonitinha pro meu foguetinho. Gente, eu chamo ele de meu foguetinho, que ele é muito levadinho, ele corre. E ele é muito, sabe, elétrico, então eu chamo ele de meu foguetinho. Então tá aqui, eu comprei esse corante gel aqui, laranja, porque o azul eu já tenho da festinha de Willian. Então eu comprei o laranja, que se caso o bolo for duas cores, eu já tenho o azul. Esse corante, pessoal, eu vou olhar aqui na notinha. Esse corante, ele foi... É chato ficar olhando aqui. Três e oitenta, ó. Aqui, corante gel, três e oitenta. Deixa eu ver logo o preço do espeto aqui. Foi três e trinta, pessoal. Olha, esse espeto aqui, olha. Pra... Tipo um palitinho de churrasco, pra poder fazer o pirulito de marshmallow. Foi três e trinta com cinquenta unidades. Essa fitinha aqui, pra colocar num pirulito de biscoito, laranja, como vocês estão vendo. O flash tá aparecendo aí assim, porque não tem como gravar sem o flash. Foi dois reais e oitenta centavos, pra poder fazer o lacinho. Aí eu comprei esse laço fácil, aquele laço que a gente puxa e forma assim, né? Foi três reais, olha, desse azulzinho clarinho. Comprei essa forminha aqui pra cupcake, laranja. Que custou, vou olhar aqui na notinha, pessoal. Forminha pra cupcake, cinco e oitenta e cinco. E o fitilho, já tô vendo aqui, olha. Comprei o fitilho também, pra poder amarrar o pirulito de marshmallow. É, custou um e setenta. Que esse aqui eu vou amarrar o pirulito de marshmallow. E esse aqui eu pretendo amarrar num pirulito de biscoito. Aí, pessoal, vindo pra cá, eu comprei esse cachipô aqui, que é onde eu vou colocar o docinho das crianças aqui. Eu vou fazer essa caixinha aqui com docinhos. E eu vou personalizar essa caixinha aqui. Eu vou tentar colocar a carinha do tema, pra poder ficar bem parecido com o tema do blip. E vocês vão acompanhar aí, quando estiver pronto, tá? Eu esqueci um negócio lá dentro, pedi pra Júlia pegar. Então, aqui tem dez unidades, pessoal. Custou cinco e noventa e nove. Aí, eu comprei azulzinho, como vocês estão vendo. Eu fiquei intercalando algumas coisas azul, algumas coisas laranja, pra puxar as cores do tema. Comprei esse tubete aqui, que é do grande, olha. De três centímetros. Foi cinco e noventa e nove, com dez unidades. É, comprei isso aqui, ó. Que é de colocar cupcake. Fala que é de colocar mini cake aqui. Acho que é isso que fala. Foi um real e oitenta centavos. Eu tenho amarelo, eu tenho rosa, eu tenho preto. Então, esse azul eu não tinha. Então, eu comprei esse azul aqui. É um pouco mais clarinho que as cores aqui, ó. Mas aí, eu trouxe assim mesmo, pra poder intercalar com o laranja. Comprei dois. Comprei a forminha de quatro pétalas. Que custou dois e vinte e cinco, pessoal. Esse aqui foi dois reais. E acho que sessenta e cinco centavos. Aí, eu comprei o azul e o laranja. Os docinhos que vai colocar em cima da mesa, eu coloco nesse aqui, que fica que nem uma caixinha. Ele fica ali, ó. Bem bonitinho, como vocês estão acostumados a ver aqui. Tá bom? Deixa eu ver se eu mostrei tudo aqui. Acho que sim. Aqui a velinha. Olha, gente, que lindo. Azul. Toda de glitter. Essa velinha, ela custou... Deixa eu ver aqui também, pessoal. Vela. Vela aqui, pessoal, ó. Dois reais e sessenta centavos. A vela. Aí, pessoal, algumas coisas eu havia comprado semana passada. E algumas coisas eu comprei ontem. Isso aqui eu comprei ontem. Isso aqui eu comprei ontem. Mas a maioria ali eu já havia comprado semana passada. Essas coisas que eu vou mostrar, tudo eu comprei ontem. Então, não tá faltando quase mais nada, né? Só na parte, assim, de guluzeme, alguma coisinha que minha mora vai amanhã comprar. Aí, eu tenho aqui, pessoal, essa cartolina laranja. É onde eu vou usar ela. Depois vocês vão ver. Eu pretendo usar aqui. Vou ver se vai dar certo, tá? Quando tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Como eu falei, eu vou personalizar aqui essa caixinha. Então, eu comprei essa cartolina laranja. Eu já comprei duas. Foi R$1,50 cada um. Aí, eu comprei essa bolsinha aqui de papel. Que eu também quero personalizar. Essa caixinha de... Essa sacolinha aqui. A medida dela, olha. É R$17,25 por R$9,00 de altura. Custou R$12,00 pra poder colocar as coisinhas. Pouca gente. É uma festinha simples. Mas vai ter o tubete. Vai ter ali. Vai ter pirulito. Então, pra não sair com as coisinhas na mão. Aí, coloca as coisinhas tudo aqui dentro. Eu acho muito bonitinho. Muito caprichadinho. Fica levando a bolsinha. Então, gente. Mesmo sendo simples. Uma festinha simples com poucas pessoas. Eu gosto de caprichar no que eu posso. Na medida do possível. E do meu foguetinho, eu falei. Eu quero fazer uma festinha bem bonitinha pra ele. Nós vamos fazer. Mesmo simples. Mas uma festinha bem lindinha pra ele. Então, eu comprei essa bolsinha. Vem 10 unidades. Quando tiver personalizado. Eu vou mostrar pra vocês. Tá, pessoal? Guarda aí, ó. Vou mostrar esse aqui. E vou mostrar esse aqui. Tem o tubete também. Então, vai tudo em vídeo separado. Foi 12 reais. Aí, eu comprei, gente. Uma coisa que eu sou apaixonada. Gente, é lindo demais. Eu sou encantada por EVA com glitter. Gente, o que é isso? Que eu quase caí pra trás. Um EVA desse aqui custava 3,99. 4,99. Eu achei ontem até por 8 reais. Uma folha dessa aqui. Comum assim, de EVA com glitter. 8. Mas como eu ando muito, né, pessoal? Eu vou numa loja. Eu vou em outra. Eu não compro na primeira loja que eu entro. Eu ando mesmo. De doer o pé mesmo. Mas eu ando. Eu consegui achar por 5,50. Pra 8 reais, né, pessoal? Então, pra falar a verdade pra vocês. Eu comprei esse aqui. Porque eu quero personalizar a lata. Pra colocar o espirulito. Depois eu me arrependi. Falei, meu Deus, por que eu não comprei o laranja? Porque isso aqui já é azul. E eu poderia ter comprado. Aqui já é azul, ó. Poderia ter comprado o laranja. Aí eu já tinha rolado isso aqui tudinho. Não quis levar pra trocar, que eu ainda tava lá. Aí eu fui e comprei o laranja. Tá bom? Então eu acho que eu vou usar o laranja. Mas depois vocês vão ver. Se eu não usar o azul e nada, não tem problema. Tô sempre fazendo festinha. Então eu guardo que não estraga, porque tá caríssimo. Tá? Então olha que coisa mais linda, pessoal. Qualquer coisinha que você faz. Você usar um EVA com glitter, gente. Fica a coisa mais linda. Fica muito chique, porque é lindo demais. Então foi R$5,50 cada um. E pra terminar aqui, eu comprei uma coisa que eu amo. Que eu sou a louca do TNT, né, pessoal? Eu acho o TNT muito prático, barato. E você não precisa de uma toalha cara. Aqui você pega o TNT, coloca numa mesa, forra, pronto. Aquela mesa já tá linda pra poder fazer a festinha. Então, pessoal, eu tenho de várias cores, mas essas cores aqui eu não tinha. Esse TNT, ele custou... Aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Aqui, ó, pessoal. R$2,29 o metro. Eu comprei dois metros do azul. Que é esse aqui que eu vou forrar na mesa toda. E eu comprei um metro do laranja pra mim poder fazer algum detalhe. Pra poder ficar com a carinha do tema também. Então, esses dois... Tava R$2,29 o metro. Deu R$6,85. Tá vendo, gente? Eu falei que o EVA foi R$5,50. Foi R$5,45. Foi mais barato ainda. Tá bom, pessoal? Então é isso. Esse vídeo aí, ó. Eu consegui mostrar pra vocês tudo de descartável. Só tá faltando o copo descartável. Que a minha nora vai trazer. E da parte de doce eu vou gravar separado. Onde eu vou mostrar os docinhos. Eu já comprei algumas coisas. Ela amanhã vai comprar o restante. Então, fiquem ligadinhas aí. Porque vai ter um vídeo separado da parte de doce. Vai ter um vídeo separado. Eu mostrando aqui as coisinhas que eu vou personalizar. Mostrando pra vocês. Vai ter um vídeo fazendo as coisinhas. Fazendo bolo. Fazendo pirulito. Fazendo empadinha. Eu sei que vocês amam. Eu também amo gravar pra vocês. Então, vai ter vídeo também fazendo os doces. E eu vou gravar tudinho pra vocês com muito amor. Com muito carinho, como sempre. Então, deixa um like pra me ajudar. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês aí nos comentários. Minhas amigas. Eu não vou falar o nome. Mas vocês sabem que é vocês que tá nos comentários aqui com tanto carinho, gente. Me elogiando. Falando pra mim que é da festinha da minha nora. Que eu faço tudo com muito capricho. Gente, amigas. Beijo com muito carinho pra vocês. Eu amo ler esse tipo de comentário. Vocês não sabem. A alegria que me dá. Eu faço tudo com muito amor e carinho pra minha família. E eu gravo também com muito amor e carinho pra vocês. Que vocês merecem. Muito obrigada aí as amigas aí pelo carinho nos comentários. E continua aqui que eu amo aqui. Ver vocês aqui. Vocês são as partes da minha família também. A minha família aqui do YouTube. Tá bom? Então, pessoal, deixa um like nesse vídeo pra me ajudar. Se você não é inscrito no canal, não deixa se inscrever. Gosta de preparativo de festa. Não perde isso aqui. É uma festinha simples, mas vai ficar tudo muito lindo no tema blip. Se vocês não conhecem, tem criança pequena, vai lá no YouTube, vai eu fazer o comercial do canal. Mas as crianças amam, gente. Vai lá, coloca lá que vocês vão ver como é que vai ser o tema. Depois eu vou mostrar a roupinha dele, que é uma fantasiazinha do blip que ele vai usar. Vai ter muitos vídeos aí. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve no canal pra você não perder nada. Ative o sininho nas notificações. Pra poder receber todos os vídeos em primeira mão. Deixa um comentário aí pra mim, dizendo o que vocês acharam também. Que, como eu já disse, eu amo ler e responder o comentário de vocês. Compartilha esse vídeo com alguém. Você também vai me ajudar muito compartilhando nas redes sociais. Compartilha nos grupos de família, alguém que quer fazer uma festinha. Compartilha lá dando ideias. Vocês vão me ajudar muito também compartilhando esse vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!